Estou aqui já com a fanpage aberta que eu vou falar disso agora, mas olha, a gente vai mostrar hoje, viu? Daqui a pouquinho fica aí a garota fitness, não vou dizer quem é agora, não vou revelar, mas vocês podem dar uma conferida nesse shape maravilhoso, olha só, ela vai estar aqui já já, viu? E antes da gente mostrar quem é, não mostra o rosto não, tem uma dica especial pra ficar assim, chuta, sarada, é preciso muito treino, alimentação certinha, por isso muita gente está aderindo à dieta detox. Hoje no programa Boa Tarde Sergipe, você vai conferir tudo sobre detox, o que é, quais os efeitos, como é que faz pra poder realizar essa dieta, é hoje duas e meia da tarde, não perca, viu? Vou te contar, dá certo mesmo, eu sou testemunha disso, fiz uma semana, perdi três quilos de gordura, quem quiser ver como é que foi a minha experiência, é só entrar aqui na fanpage do Atalá Esporte, que é a Atalá Esporte oficial, daqui a pouquinho vai estar um vídeo aqui contando toda a minha experiência, agradeço demais a todo mundo que fez parte.